Fala galera, o Ant aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais uma versão beta do Minecraft Dessa vez o Minecraft Bedrock 1.19.0.24 pra quem joga no Android E barra o .25 pra quem joga no Minecraft Preview, né? Windows 10, Xbox, iOS, essa galera aí Recentemente, no caso ontem, chegou uma atualização nova pro Minecraft Java Trazendo novos ataques aí pro Arden, né velho? Um negócio muito doido E hoje tá chegando pra gente aqui, no caso, pra versão beta do Minecraft Não veio o ataque do Arden pelo que eu li aqui ainda Mas temos aqui ó, uma pré-visualização pra Minecraft Xbox E o que tem interessante aqui que é o modo espectador, né velho? Eles botaram uma nota oficial aí, certo? Pra gente dizendo que alguns jogadores ficaram atentos Notaram que na versão beta passada a gente tinha o modo espectador, essa funcionalidade nova E eles estão dizendo que eles estão trabalhando no desenvolvimento da primeira interação Do modo espectador para obter seus comentários e planejar uma próxima interação Então, basicamente, a primeira interação não será concluída a tempo da versão 1.19 Portanto, moveremos para uma alterança experimental em uma próxima versão beta Ou seja, de forma oficial, nós vamos ter o modo espectador no Minecraft Bedrock, certo? No Minecraft 1.19, entendeu? Vamos ter aí, mas não no Minecraft 1.19 de forma oficial E sim, através de recursos de ordenança experimental Beleza? Muito fácil isso aí de se entender Basicamente, eles estão recolhendo vários bugs que são relatados pra eles, certo? E aí, se você tem algum bug, relata pra eles lá que é super interessante E basicamente, é uma interação que vai ser lançada E provavelmente mudará com o decorrer do tempo, com o decorrer do desenvolvimento Mas isso não é o mais interessante Porque a gente tá interessado no que veio de recurso novo E correções de bugs pra gente Temos aqui, no caso, a adição da bússola de recuperação Que foi adicionada pro Minecraft Java E agora tá chegando pra gente, né? Uma nova bússola de recuperação Vou mostrar isso dentro pra vocês no Minecraft Temos aqui algumas correções de bugs relacionadas ao Arden Certo? Uma coisa que eu percebi aqui, cara Que é meio chatinho É que a Deep Slate reforçada Aquela que fica naquela estrutura lá do Arden Da Ancient City Não pode mais ser empurrada pro pistão Eles não querem que a gente mexa naquele negócio, velho Muito doido Tem várias coisinhas aqui, cara Que a gente vai mostrar e falar com o decorrer do tempo Beleza? Mas por enquanto A gente vai direto pro meu celular Beleza? Tô aqui no meu Android Como vocês podem ver Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a versão 1.19.0.24 Porque eu tô no Android Se eu tivesse aí Com o Minecraft Preview Seria .25 Ok? Estamos na segunda beta, né? Basicamente Do Day Wild Update Da versão 1.19 Então, como sempre, né, cara Deixa aquele likezão brabo E também se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários De Minecraft pra vocês Então, dessa hora, o Zona Ajuda uma edição aqui A bater nossas médias Que é super importante Beleza? Super importante mesmo Como sempre Tá dando essa demorinha pra carregar Eu não sei se é só no meu dispositivo No meu Android Comenta aqui nos comentários Se também no seu Android No seu celular Demora pra sair essa tela vermelha Aqui da Mojang Que é chatinho Nas versões anteriores Não tinha esse problema E agora a gente tá tendo Bora lá Estamos aqui já, né, velho? 1.19.0.24 Bora criar um mundo novo aqui pra gente Tem aqui a nova tela, né, velho? Tudo bonitinho Cara, eu vou ativar a jogabilidade aqui Pra ver se vai funcionar A questão aqui do modo espectador, né? Eu testei, no caso, no Windows 10 Mas não testei aqui no meu Android Mesmo assim, bora entrar no mundo aqui E mostrar pra vocês essa bagaça Beleza? Já estamos aqui, né? Tá carregando aí no mundo Então dá aquela lentidãozinha Eu acho que os chunks estão um pouco altos Deixa eu abaixar aqui Tá fazendo os testes Tirando prints Esses bagulhos todos de youtuber, né, velho? Aqui dá trabalho Foi isso mesmo Meu FPS tava baixo Eu já sabia mesmo Que eram os chunks que estavam aí no alto Não vamos perder muito tempo Se a gente abrir aqui, né, velho? Nosso inventariozinho Enfim, acredito eu Que a parte dessa parte daqui, né, velho? A gente vai encontrar aí Temos aqui basicamente o Echo Charge Ou Echo Charge Seja lá como você chame essa bagaça Temos aqui a dose bizarra Reforçada Beleza? Basicamente a Ultra Bússola, né, velho? A Bússola vai tá aqui, ó Ela estando na nossa mão Ela vai tá bugada Vocês podem ver que ela tá apontando Pra lugares totalmente aleatórios Então Não faz sentido ela tá funcionando agora, né? Bora ver aqui, ó Barra Locate Beleza? Barra Locate A gente não tem o Barra Locate Biome Beleza? Bora botar aqui Ancient City, né, velho? Beleza Tamo aqui na Ancient City Tem até um Um bioma de Deep Dark aqui em cima Beleza? Eu não sei se eles adicionaram aqui embaixo, cara Deixa eu só dar uma olhada Na verdade Eu vou utilizar um modo espectador pra isso, né, velho? É mais fácil É mais fácil, cara Bora ver se vai funcionar aqui, ó A gente bota a barra Game Mode Game Mode 6 Beleza? Deu Enter, beleza Deixa eu ver se tá aqui embaixo Não, não tem Eles não adicionaram ainda aqui embaixo Aquele sisteminha, né? Mas tamo aqui no modo Game Mode, né, velho? Bora lá A gente vai olhar aqui, ó Se a gente vier aqui A gente vai conseguir observar Que nesses Loots aqui A gente vai ter a possibilidade, né, velho? De ter encontrando o Echo Shard Eu vou chamar Echo Shard Porque é o mais fácil Chamar Echo Shard É mais difícil, né, velho? Então aqui vai ter a chance, né? Você pode ter a chance De ter encontrando um Echo Shard Pronto Falar certo o bagulho Aqui não tô tendo sorte em nenhuma, né? Bem lindo Como sempre, né? Um Andy sortudo Ao contrário Pra quem não conhece, né, velho? Eu acho que todo mundo conhece É sobre a bússola aqui, ó A Recovery Compass Basicamente ela é uma bússola Totalmente diferente Do que a gente tá acostumado A gente só consegue utilizar Essa bússola Quando a gente morrer, velho Ela é uma bússola Que vai levar exatamente pra gente Pro local onde a gente morreu E perdeu os seus itens Então ela vai ajudar muito a gente O Echo Shard Ele é esse item Que eu já mostrei pra vocês também Ele vai servir pra tá craftando aí Basicamente a bússola E pra craftar a bússola É muito simples, cara Você precisa aí de 8 Echo Shard Ou Echo Shard É difícil, é estranho falar esse nome Mas enfim, é a vida Você precisa de 8 Echo Shard, né, velho? Aqui, ó Botar o redor E coloca uma bússola No caso, né, velho? No meio Você coloca aqui, ó Uma bússolazinha no meio E você vai ter o craft aqui No caso da Recovery Compass Beleza? No caso, essas foram as adições Que tivemos aqui Dentro do jogo, né, velho? Bora passar aqui pra parte de correções Uma coisa que eu percebi Que tá spawnando mob aqui, hein, velho? Tá spawnando mob aqui No caso, na Ancient City Não era pra tá spawnando Isso aí provavelmente é algum bug Que provavelmente eles vão corrigir De acordo com a galera do Minecraft, cara Eles fizeram aí umas alterações Os ajustes Aqui relacionado Aqui, isso mesmo, cara Deu um ajustezinho aqui, ó Pra basicamente O Skook Shrieker, né, velho? No caso As partículas que estavam sendo o Skook Shrieker Não tava idêntico É igual o Java Então, fizeram essa correção aí Beleza? Basicamente o Skook Shrieker Ele não deve ser mais adicionado Pela ativação de Headstone Então ele é ativado Ou pelo Skook Sensor Ou por a gente passar por cima dele Então é isso, tá ligado? Agora o Arden deve aparecer aqui, ó O safadzinho O safadão E tem o Zumbi ali, velho E com certeza Como a gente sabe Provavelmente o Arden Ele não tá aqui com os efeitos, né, velho? O novo Poderzão Que é soltar um Kamehameha no Mob Enfim Ele não tá com esse poder ainda Ele vai ser adicionado futuramente aí Pra gente no jogo Por aí a gente tá falando de Arden, né, velho? A gente pode tá falando ele Sobre algumas correções que ele fez Tivemos aí agora uma animação de dano Ao receber dano, né, velho? Quando a gente bate no Arden Ou tenta Dar dano no Arden, ó Ele tem uma animaçãozinha de dano Olha lá, ó Ele meio que dá um Uma balançada quando ele recebe dano Isso aqui foi adicionado pra gente Nessa versão Tivemos aí uma correção de textura Na caixa torácica aqui do Arden Nesse meiozinho dele aqui, ó Tivemos uma correção de bugzinha Que tivemos dele Basicamente, se você estiver aí No Ancient City E tiver algum mob por perto O Arden, ele irá priorizar os jogadores Ou seja, vai ficar mais bizarro Pra você estar enfrentando esse vagabundo aqui, velho Ele vai priorizar você Em vez de matar slime, zumbi, esqueleto Qualquer outro mob Como eu falei pra vocês, né, velho A base aqui do... A base não Pode ser o centro da Ancient City Esse meio que... Essa estrutura gigantesca Que eu ainda digo que é um portal Que vai ter alguma coisa aqui Com certeza Espero que tenha, cara Basicamente, a gente sabe Que essa Deep Slate é reforçada Esse novo bloco E ele não pode ser quebrado Nem pego no Survival Assim como aquele bloquinho lá Do The End, né, velho? Esse bloquinho aqui, ó Ele não pode ser pego no Survival Ele vai ter apenas um local só Então, será que vai ter aí Uma dimensão nova do jogo, cara? Não sei Mas basicamente Você não pode estar empurrando ele mais Com os pistões, beleza? Beleza não Beleza, né, velho? Os blocos de Frog Light Ou de Frog Spaw Seja lá como vocês chamem Eles têm agora Novos sonhos, beleza? No caso Esses bloquinhos aqui Dos sapos, ó Luz de sapo Apelorada Verdejante E ocre, né, velho? Vou até aumentar aqui, ó Deixa eu ver se vai dar Para vocês ouvirem aqui, ó Esse sonho estranho mesmo aí Que no caso É o som novo Dos meio que Blocos brilhantes Dos sapos, né? Uma coisa que eles fizeram, cara Nessa versão É relacionada ao chifre de cabra Basicamente Pelo que parece, né, velho? O chifre de cabra Ele basicamente Não tem mais Meio que um Com down, né, velho? Para você estar carregando E estar meio que Assoprando E saindo um som dele Agora é de forma automática Deixa eu até pegar aqui, ó E uma coisa que vocês podem perceber, velho É que o chifre de cobre Não está mais aqui Certo? O chifre de cobre Foi removido Dessa versão Basicamente De acordo com eles, né, velho? O chifre de cobre Eles tiveram Até um feedback legal Da galera que joga Aí o jogo Tá ligado? Porém Eles não atingiram As expectativas Dentro do Objetivo de design Do jogo Então eles decidiram Remover O chifre de cobre Simplesmente porque Não atingiu Os objetivos de design Do jogo Então infelizmente Para você que gostava De chifre de cobre Foi removido E agora nós já temos aí Somente o chifre de cabra Dentro do jogo Bora lá Deixa eu só para aqui, ó Basicamente, ó A gente precisava Pressionar Aqui, né, velho? Para o chifre de cabra Funcionar A gente só tocando, velho Na tela Basicamente A gente consegue fazer O chifre de cabra tocar E não tem mais aquela animação De ele levar até a boca Aí o chifre de cabra E aí fazer a animação, né? Agora ele só tocar mesmo Que vai estar funcionando Perfeitamente Deixa eu olhar para cima aqui, ó Para ter um novo tipo de som Do chifre de cabra, mano Olha lá Olha lá Muito bravo Ainda tem agachado ainda, né, velho? Mas enfim Tivemos aí correções Relacionadas ao Alley, certo? Onde o Alley Ele regenera Dois pontos de vida A cada segundo agora Tivemos aí correções de bug Relacionadas à estabilidade e desempenho Na parte de itens, né, velho? Tivemos alguns itens aí Que no caso São itens de tintura Que foram corrigidas aí Basicamente Os nomes deles Certo? Se você olhar no inventário Você vai te encontrando E basicamente isso, cara Não tivemos aí Um novo comando adicionado Nem nada, tá ligado? Tipo o barro Que a gente de bioma Que a gente precisaria Mas nada adicionado, cara Galera Essa é a versão Esse é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários De manicureote pra vocês Então, mano Dá aquela hora na zona Ajudando a organização aqui A bater nessas metas E também não se esquece De compartilhar pra todos os meus amigos Lembrando pra vocês Que também teve correções aí De atualizações técnicas Mas eu não sei falar Dessa bagaça Então Você que tem interesse Pode olhar a x-log Que tá aqui na descrição Beleza? É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou e fui! Tchau 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 t